Música Dinâmica você conhece, é por isso que você confia Na hora de comprar materiais escolares, para escritório e informática Não perca tempo e nem dinheiro Vá direto ao Bazar e Papelaria Dinâmica Onde você encontra tudo o que você precisa com qualidade e o menor preço da cidade Na Papelaria Dinâmica tem mochilas de diversos modelos Lancheiras, cadernos de várias marcas e tamanhos Além de toda a linha escolar Na Dinâmica você tem várias opções de presentes para todas as idades Materiais para artesanato e muito mais Cobrimos qualquer oferta Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade Na Rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional Telefone 3 363 26 29 É um super promoção de smartphones na loja cheia de eletroeletrônicos Samsung Galaxy J2 Core de 800 por 599,90 Samsung Galaxy J6 de 1500 por 1199,90 Tablet Samsung A6 de 930 por 789,90 E tem mais, Motorola C de 700 por 549,90 Moto E5 Play de 1000 por 799,90 Moto G7 Play de 1350 por 999,90 A linha Xiaomi com vários descontos Mi 2 Liro de 1300 por 1099,90 Mi 8 Liro de 1700 por 1349 Achei eletroeletrônicos na Rua Frederico Lemos ao lado do Boticário Fone 3 363 23 24 O tradicional restaurante Que Frango na Brasa Oferece a você todos os dias Um delicioso e completo almoço No self-service E aquele marmitex caprichado E no fim de tarde O Que Frango é o ponto certo Para você saborear aquele espetinho completo E aos domingos Para você curtir o descanso Com uma boa refeição O Que Frango na Brasa Tem aquele frango e costela assados E você leva de brinde Uma marmitex do melhor feijão tropeiro da cidade E aquela farofinha que você só encontra no Que Frango na Brasa O Que Frango na Brasa Leva até você o seu pedido Sem cobrar a taxa de entrega E se preferir Leva a maquininha para você passar o seu cartão Que Frango na Brasa Na Avenida Palaguaçu Esquina com a Contorno No Setor Moarama Telefone 3 363 40 75 O Tocantins viveu longos anos de crise E descaso na administração Uma irresponsabilidade que só gerou prejuízos Mas agora o Tocantins vive um novo momento Medidas sérias Reduziram em mais de 305 milhões Os gastos com custeio As contas do Estado estão no azul E os pagamentos em dia O Tocantins vai se ajustando A lei de responsabilidade fiscal Para garantir acesso a novos recursos e convênios Mais de 500 milhões estão sendo investidos Em novas obras Grandes investidores voltam a olhar para o Tocantins Gerando mais empregos E isso é só o começo Com responsabilidade e trabalho Juntos estamos construindo um novo Tocantins Oferecimento Real Print 11 anos presenteando você com preços baixos Papelaria dinâmica A mais completa da cidade Posto catarinense Qualidade no abastecimento No centro da cidade Drogaria Brasil Facilitando a sua vida Churrascaria Espetos Sempre com aquele tempero especial Desde 1999 E churrasco grego do gordo Conceito de sabor Avenida Belo Horizonte Ao lado da Clínica Prudente Olá boa tarde Hoje 23 de setembro Segunda-feira Estamos iniciando mais uma edição do nosso TV Notícias Aqui na TV Nacional Seu canal 29.1 Sendo transmitido ao vivo Para toda a cidade de Porto Nacional E também pelas nossas redes sociais Que você encontra aí no Facebook Com o nosso endereço TV Nacional 29 E também no Youtube Com TV Nacional Porto Hoje nós vamos ver Que neste final de semana No sábado Aconteceu aqui em Porto Nacional A terceira edição do Passeio Ciclístico Pais e Filhos Uma iniciativa da SEMAS Vamos ver também que em Araguaína Um eletricista que faz trabalhos particulares Ao subir no poste aí da Energiza Tomou um choque e ficou dependurado no poste E vamos ver também que a primavera chegou Anunciando aí chuvas Mas pelas previsões As chuvas serão menos do que do ano passado Essas e outras notícias você vai ver Daqui a pouquinho Depois dos nossos comerciais Oferecimento Feira coberta de Porto Nacional Variedade e preços baixos no ponto certo Box 11 Robson Importados O melhor dos importados eletrônicos Box 2 Brinque Mania Mica June Loja do Irmão Abraão Variedade e preços baixos Box 18 Ana Fashion Moda Mulher Onde há 17 anos o nosso foco é você Box 10 Luan Importados O cliente em primeiro lugar Qualidade aliada ao menor preço A recuperação das estradas do Tocantins Representa o desenvolvimento de vários setores Na TO 110 O turismo está sendo fortalecido Com a reconstrução de mais um quilômetro do trecho Que dá acesso a um dos principais destinos turísticos do estado O Rio Azul Governo do Tocantins A Real Print completou 11 anos de bons negócios E quem ganha o presente é você Na sua compra à vista tem 20% de desconto Na Real Print tem as mais lindas capinhas, películas, caixas e fones de ouvido da JBL Além, é claro, de smartphones das melhores marcas e modelos Temos impressoras, cartuchos, carimbos e toners E toda a linha para informática Em até 12 vezes no carnê ou no cartão Real Print Praça do Centenário 1979 Fone 3363-3603 Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a Churrascaria Espetos Um cardápio variado Onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes Com um delicioso tempero que você só encontra na Churrascaria Espetos E você que gosta de uma boa massa Servimos diariamente aquela lasanha especial Bem como aquele saboroso peixe assado Tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade Com cortes especiais Picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar Churrascaria Espetos Atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos No centro de Porto Nacional Telefone 3363-6971 Na hora de comprar, procure economia e bom atendimento E o lugar certo é na Drogaria Brasil No setor Jardim Brasília É a sua melhor opção Lá você vai encontrar os melhores convênios Vale mais saúde Cuidados pela vida Viver mais Receita da vida E vários outros Inclusive fancard Que é para atender os militares Na Drogaria Brasil Você tem farmácia popular Com vários medicamentos gratuitos Para o uso contínuo No combate a diabetes Osteoporose Hipertensão e asma E outros medicamentos com até 70% de desconto Faça seu pedido pelo telefone 3363-1581 A entrega é grátis Drogaria Brasil Na Avenida Arijoca No setor Jardim Brasília Próximo ao semáforo E quantas chances você quer para levar um Corolla Zerinho para a sua casa Uma chance, duas chances ou quatro chances Compre agora mesmo o Tocantins de Prêmios Porque dia 29 tem um Corolla Zerinho esperando por você Você pode ter uma chance de levar o Corolla por 10zão Dupla chance de levar o Corolla por 15zão Ou pode ter quatro chances de levar o Corolla Zerinho por 20zão Ainda tem dinheiro Ronda Pop 20 prêmios nos giros Tocantins de Prêmios Com o novo Toyota Corolla Realizando sonhos O que antes era uma obra parada Hoje é uma rodovia asfaltada Hoje tá bom demais Não tem lama, não tem poeira Com responsabilidade Mais um trecho de asfalto foi entregue para a população Desta vez no Pico do Papagaio E o trabalho continua Governo do Tocantins Passarinho do Jalapã Me revele alguns segredos Teus mistérios e magias Cante ao povo brasileiro Teus mistérios e magias Cante ao povo brasileiro Por quê? Que a cachoeira é da velha Se dá formiga em queda d'água Como é que é que nasceram dunas Se nem é beira de mar E nas águas do frevedor Por quê? Que eu não consigo afundar Aconteceu em Araguaína Um fato que chama atenção aí Para quem mexe com a rede elétrica Um eletricista que dá manutenção particular Foi contratado para uma escola E ao subir no poste Acabou tomando choque aí na rede elétrica E ficou dependurado aí pelo cinto de segurança O que chama atenção é justamente o perigo Em que há ao subir no poste aí Sem ser da rede autorizada que é a Energiza Em Araguaína, o eletricista Ilson Pacífico Bento De 46 anos Ficou preso no alto de um poste Após sofrer uma descarga elétrica O incidente aconteceu na manhã deste sábado No bairro JK Em frente ao Colégio Estadual Rui Barbosa O corpo de bombeiros foi chamado E fez o resgate do homem com vida Apesar de ter sofrido várias queimaduras O eletricista estava prestando um serviço particular para a escola Até o momento a Secretaria da Educação não se pronunciou Os bombeiros informaram que o homem foi encontrado De cabeça para baixo Dependurado e com as roupas em chamas Ele recebeu jatos de água para o resfriamento Fotos feitas no local mostram um homem preso em cima do poste E uma espécie de faísca Possivelmente causada pela energia elétrica Atingindo a mão dele Ainda de acordo com os bombeiros O homem teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus pelo corpo Após ser socorrido Ele foi levado para o Hospital Regional de Araguaína A concessionária de energia elétrica do Tocantins, a Energiza Informou que o eletricista particular Estava mexendo na rede elétrica sem autorização A empresa destacou ainda Que intervir ou manusear a rede elétrica É crime previsto no artigo 265 do Código Penal Brasileiro E coloca em risco a comunidade e a vida De quem está realizando o serviço indevidamente Em Augustinópolis, um homem foi preso Padrasto de um enteado de apenas 6 anos O mesmo vinha cometendo estupros com o menor Um homem de 59 anos foi preso Suspeito de abusar sexualmente do enteado de 6 anos O caso aconteceu em Augustinópolis, norte do Tocantins A polícia civil informou que o padrasto Aproveitava os momentos em que estava sozinho Com a criança para praticar o crime O suspeito foi preso após o cumprimento De mandado de prisão preventiva Na última sexta-feira A polícia civil acredita que os abusos Eram cometidos há algum tempo Segundo a delegada, Daniela Caldas Responsável pelas investigações Foi realizada a escuta especializada Da criança com psicólogos Que conseguiram constatar A veracidade das informações prestadas pela vítima A criança também foi encaminhada Ao Hospital Regional de Augustinópolis Onde profissionais do Programa de Serviço De Atenção Especializada Em Atendimento a Pessoas Vítimas De Violência Sexual Identificaram indícios de abusos sexuais A prisão foi decretada pelo juiz Da comarca de Augustinópolis O padrasto foi levado Para a cadeia pública do município E agora nós vamos falar Tocantins de Prêmios Esse sorteio que tem aí Premiado muitos tocantinenses E Porto Nacional já mostrou Que tem a sorte grande Portanto no próximo dia 29 Tocantins de Prêmios irá sortear Mais uma vez um Corolla 0km E você pode ser aí o ganhador Deste carro Comprando aí um certificado Por apenas 10 reais Se você quiser dobrar a sua chance Você poderá comprar um segundo certificado E pagando assim apenas 15 reais Pelos dois certificados Caso você queira participar com 4 cartelas Você pagará apenas 20 reais Vamos ver o VT E quantas chances você quer Para levar um Corolla 0 para a sua casa Uma chance Duas chances Ou quatro chances Compre agora mesmo Tocantins de Prêmios Porque dia 29 Tem um Corolla 0 esperando por você Você pode ter uma chance De levar o Corolla por 10 Dupla chance De levar o Corolla por 15 Ou pode ter Quatro chances De levar o Corolla 0 por 20 Ainda tem dinheiro Ronda Pop 20 prêmios nos giros Tocantins de Prêmios Com o novo Toyota Corolla Realizando sonhos E no dia 29 No momento em que você estiver aí Torcendo para ser o ganhador deste prêmio Nós estaremos aqui na TVN Fazendo a transmissão ao vivo aí do sorteio O sorteio acontecerá em Palmas Mas a TVN, o seu canal 29.1 Retransmite aí o sorteio ao vivo Do Tocantins de Prêmios Para você conferir a sua cartela Torcendo junto aqui com todos os portuenses Para mais uma vez Este prêmio vir para a nossa cidade Então fique ligado na TVN Canal 29.1 No domingo, dia 29 E acompanhe ao vivo O programa aí do Tocantins de Prêmios Também será transmitido aí Pela nossa página no Facebook Que você encontra com o endereço TVNacional29 Ok? Bom, antes de irmos aos nossos comerciais Eu quero lembrar a você Sobre a papelaria dinâmica Essa que é a mais completa loja da cidade Tem de tudo para materiais escolares Para informática e para escritório Estão pensando aí em uma boa economia Bate a papelaria dinâmica E não perca tempo e nem dinheiro Uma ótima opção para você Onde você encontra de tudo Com o menor preço de Porto Nacional Vamos aos nossos comerciais Já já eu volto com mais notícias Oferecimento Real Print 11 anos presenteando você Com preços baixos Papelaria dinâmica A mais completa da cidade Posto Catarinense Qualidade no abastecimento No centro da cidade Drogaria Brasil Facilitando a sua vida Churrascaria Espetos Sempre com aquele tempero especial Desde 1999 E churrasco grego do gordo Conceito de sabor Avenida Belo Horizonte Ao lado da Clínica Prudente Vale do Araguaia Recebe rodovias faltadas Que dá acesso a um município de Chapada de Areia Construída em tempo recorde Foram investidos mais de 26 milhões em 33 quilômetros Que vão mudar a vida de muita gente Melhorou tudo Acabou a poeira Acabou o barro Governo do Tocantins Super promoção de smartphones na loja Cheia de eletroeletrônicos Samsung Galaxy J2 Core De 800 Por 599,90 Samsung Galaxy J6 De 1500 Por 1199,90 Tablet Samsung A6 De 930 Por 789,90 E tem mais Motorola C De 700 Por 549,90 Moto E5 Play De 1000 Por 799,90 Moto G7 Play De 1350 Por 999,90 A linha Xiaomi Com vários descontos Mi 2 Lilo De 1300 Por 1099,90 Mi 8 Lilo De 1700 Por 1349 Achei eletroeletrônicos Na rua Frederico Lemos Ao lado do Boticário Fone 3363 2324 Na hora de comprar Procure economia E bom atendimento E o lugar certo É na Drogaria Brasil No setor Jardim Brasília É a sua melhor opção Lá você vai encontrar Os melhores convênios Vale mais saúde Cuidados pela vida Viver mais Receita da vida E vários outros Inclusive Funcard Que é pra atender os militares Na Drogaria Brasil Você tem farmácia popular Com vários medicamentos Gratuitos Para uso contínuo No combate a diabetes Osteoporose Hipertensão e asma E outros medicamentos Com até 70% De desconto Faça seu pedido Pelo telefone 3363 1581 A entrega é grátis Drogaria Brasil Na Avenida Arijoca No setor Jardim Brasília Próximo ao semáforo Moderna Totalmente requintada Para atender você E a sua família Aqui você encontra O melhor churrasco gaúcho E todas as quartas-feiras Sábados Domingos E feriados Temos a melhor comida japonesa Para você aproveitar Com toda a sua família Pratos exóticos Venha você também conhecer A melhor churrascaria De Porto Nacional Churrascaria do Trevo Telefone 3363 1328 A rodovia TO110 É uma importante rota De ligação Da região sudeste Do Tocantins Com Goiás e Bahia Maravilha Nossa senhora Agora a gente viaja Daqui a tranquilidade O governo do estado Está recuperando Asfalto de mais de 150 quilômetros Governo do Tocantins Sinto o peito espedaçado Parece que passou Uma bala de canhão Bate uma saudade imensa Bate uma careça Uma solidão E eu sozinho nessa casa Triste amargurado Coração na mão E ainda escuto aquela música Que era só sua Numa estação Ai o peito não aguenta Contratar só pensa Meu Deus Vamos voltar aqui Mandando um abraço Para Gedeon Pereira E Maísa Santos Que nos acompanham Neste momento Através da nossa página No Facebook E a todos vocês Que estão ligadinhos Na programação Do TVN Notícias Seja através Das redes sociais Ou no canal 29.1 Na sua TV Muito obrigado Pela audiência E continue com a gente Agora nós vamos ver Que aqui em Porto Nacional A polícia militar Que recebeu A notícia De que Um carro Com mais de 100 quilos De maconha Estaria atravessando Aqui entre Porto Nacional E Silvanópolis Após uma perseguição Acabou por prender Dois dos traficantes Um total De 115 quilos De drogas Foi apreendido Pela polícia militar No fim da tarde Deste domingo Na TO 050 Entre Porto Nacional E Silvanópolis A maioria da droga Era maconha Mas também Foram encontrados Tablets de crack E cocaína A operação Foi feita Pela equipe De inteligência Da polícia militar E batalhão De choque Três pessoas Estavam no carro Que transportava a droga Um casal Foi detido E a terceira pessoa Que dirigiu O veículo Conseguiu fugir A apreensão Foi feita Após a equipe Da inteligência Da polícia militar Receber informações Sobre um carregamento Que estava sendo Transportado Na rodovia Os militares Começaram a fazer Rondas Pela TO 050 E fizeram um bloqueio A 5 quilômetros De Porto Nacional Os suspeitos Viram o bloqueio E retornaram Em alta velocidade A equipe Da Rotam Começou a perseguição Mas os suspeitos Resolveram abandonar O carro E fugir Por um matagal Durante as buscas Dois suspeitos Foram capturados E presos Eles foram levados Para a central De flagrantes Da polícia civil Em Porto Nacional Junto com as drogas E o carro Apreendido Bom, e você Já anotou o nosso WhatsApp aí na sua agenda Portanto, mais uma vez Eu quero repetir Para vocês 8409-4245 Esse então é o número Do nosso WhatsApp Aqui do TV Notícias Que você pode solicitar A cobertura De alguma notícia Que seja de interesse Da sociedade portuense Então anote aí na sua agenda 98409-4245 É o nosso WhatsApp Ok? Bom, agora nós vamos ver Que um menor de 16 anos Foi esfaqueado Em uma escola Isso durante uma briga No norte do estado Em Araguaína Uma briga entre dois adolescentes Terminou com um menor esfaqueado Na manhã de hoje Em Araguaína No norte do estado A confusão aconteceu Na escola estadual Norte Goiano No setor Em Troncamento As primeiras informações São de que a vítima É um adolescente De 16 anos Ele foi ferido No abdômen Mas socorrido com vida E levado para o hospital A polícia militar Foi chamada E esteve no local Ainda não há informações Sobre a motivação Da briga E você Se está precisando De remédio Vá até a Drogaria Brasil Onde você tem Os menores preços Com grandes descontos Descontos Chegam até 70% Na Drogaria Brasil Onde também Você tem ali O atendimento Da farmácia popular Que tem a distribuição Gratuita De remédios Para uso contínuo Vamos ver um VT Na hora de comprar Procure economia E bom atendimento E o lugar certo É na Drogaria Brasil No setor Jardim Brasília É a sua melhor opção Lá você vai encontrar Os melhores convênios Vale mais saúde Cuidados pela vida Viver mais Receita da vida E vários outros Inclusive Fancard Que é para atender Os militares Na Drogaria Brasil Você tem farmácia popular Com vários medicamentos Gratuitos Para uso contínuo No combate a diabetes Osteoporose Hipertensão e asma E outros medicamentos Com até 70% de desconto Faça seu pedido Pelo telefone 3363 1581 A entrega é grátis Drogaria Brasil Na Avenida Arijoca No setor Jardim Brasília Próximo ao semáforo E o governo do estado Tocantins Terminou e finalizou O plano plurianual O PPA Que determina aí Os investimentos Que serão feitos Do ano de 2021 Até 2023 Nosso correspondente Soares Filho Esteve lá E entrevistou Não só o governador Como também O presidente da Assembleia Deputado Antônio Andrade O governo do Tocantins Concluiu nesta Sexta-feira Dia 20 Na escola estadual De tempo integral Professora Elisângela Glória Em Palmas O ciclo de consultas Sobre o plano Plurianual 2020-2023 Que trouxe como tema O Tocantins Que Queremos Antes de iniciar Os debates O governador Mauro Calesse Falou ao repórter Soares Filho O PPA O PPA É o mais importante Que nós temos Que aqui discute Realmente o que a sociedade Precisa Então nós estamos juntos Eu acho que vai ser Um grande dia Um grande dia de trabalho E com isso a gente vai tirar O que é de melhor Para que esse governo Nos quatro próximos anos Seja decidido Junto com a população Quais são os desafios Dos próximos quatro anos Como você analia também A participação Em todos esses eventos São todos os desafios Eu acho que a gente Está trabalhando nesse rumo Todos os dias Quebrando algumas coisas E desenvolvendo cada dia mais O Estado Para que esse Estado Seja forte Firme Para que a gente não tenha Nada que venha Tirar A oportunidade De desenvolvimento Para ajudar o povo O presidente da Assembleia Deputado Antônio Andrade Participou do encontro E falou da sua importância É uma oportunidade Que a comunidade tem Que os nossos prefeitos tem Que os nossos vereadores Têm de dar sugestão A sugestão Das obras De mais necessidade Para os municípios A gente tem que Parabéns para o governo Por ele ter feito O PPA Em todo o Estado Tocantins Hoje é o final Aonde vai ter a condição De organizar o governo Nesses próximos três anos Então é uma forma De oportunizar A nossa comunidade Para que eles possam Dar sugestão Qual a participação Da Assembleia Legislativa Nessas ações? Diretamente Nós temos uma participação Muito importante Porque o deputado É que é o representante Lá na base O prefeito Os vereadores É muito importante Essa participação Da Assembleia Legislativa Porque realmente A gente vê as dificuldades E muitas vezes A gente une Com o governo do Estado Para a gente melhorar O nível de vida Da nossa comunidade E diminuir O sofrimento Do nosso povo Tocantinense E você está precisando De um bom celular? Pois então Vai ter a Achei Eletros Eletrônicos A Achei Está aí Com a grande promoção Em vários modelos E linhas de celular E você pode aproveitar Comprando inclusive No cartão de crédito Ou no boleto bancário Vamos ver o VT Super promoção De smartphones Na loja Cheia Eletroeletrônicos Samsung Galaxy J2 Core De 800 Por 599,90 Samsung Galaxy J6 De 1500 Por 1199,90 Tablet Samsung A6 De 930 Por 789,90 E tem mais Motorola C De 700 Por 549,90 Moto E5 Play De 1000 Por 799,90 Moto G7 Play De 1350 Por 999,90 A linha Xiaomi Com vários descontos Mi 2 Liro De 1300 Por 1099,90 Mi 8 Liro De 1700 Por 1349 Achei Eletroeletrônicos Na rua Frederico Lemos Ao lado do Boticário Fone 3363 2324 E para você Que está aí Cheio de saudades Da boa chuva Ela começou a aparecer Mesmo que timidamente Nesse final de semana Na capital Palmas Choveu em várias partes E aqui em Porto Nacional Também Muita gente Pôde aproveitar As primeiras chuvas Que está chegando Junto com a primavera Hoje Nessa madrugada Foi o início Da primavera Mas na verdade Promete aí Menos chuvas Do que no período Do ano passado A primavera Começou oficialmente Na madrugada De hoje Precisamente Às 4 horas E 50 minutos De acordo Com o Instituto Nacional De Meteorologia O IMET A primavera De 2019 Deverá ter Menos chuvas Do que o normal Para esta época Do ano Na maior parte Do país A estação Vai até o dia 22 de dezembro Quando começa o verão A 1 hora E 19 minutos Da madrugada Tradicionalmente A primavera É um período De transição Entre a estação Mais seca E a mais chuvosa Na região central Do Brasil Já na região norte No interior Do nordeste E em algumas áreas Centrais do país As temperaturas Sobem durante A primavera Em parte Do Tocantins E estados Do nordeste As temperaturas Deverão ficar De 1 a 1,5 graus Acima da média Apesar da chuva Ter caído Em Porto Nacional Neste domingo A semana Começou quente Com os termômetros Apontando 40 graus E segundo a previsão A alta temperatura Deverá continuar Na terça E quarta Caindo na quinta Feira Quando poderá Marcar 35 graus As noites Deverão ser Mais frescas Com a temperatura Média De 25 graus Já na sexta Feira A previsão De um dia Ensolarado Com pancadas De chuva Com a temperatura Devendo ficar Em 36 graus Bom, isso aí Então as chuvas Estão mesmo que poucas Como a gente já viu Anunciar aí Que este ano Pode ser que chova Menos do que o ano passado Mas ainda assim Vem aí pra acabar Com esse calorão Que tá batendo aí Nos 40 graus Todo mundo já cansado De tanto calor E pelo visto A gente vê aí A previsão Que pra próxima Sexta-feira Mais chuvas Aqui pra Porto Nacional E com isso Com certeza aí Dá início A essa temporada De chuvas Tão aguardada Por todos os Tocantinenses Agora eu quero Lembrar a você Sobre churrascaria Espetos Que fica no centro Da cidade Bem no final Da rua Frederico Lemos Onde você tem ali Um churrasco Completo Peixe assado Lasanha E aquele marmitex Caprichado Então churrascaria Espetos Uma ótima opção Pra você Almoçar em Porto Nacional Ou buscar ali Aquele marmitex Caprichado Ok? E vamos lembrar também Da Real Print Esta loja que comemorou 11 anos no mês de agosto E tem a tradição De servir equipamentos E materiais eletrônicos Com qualidade E com o menor preço Então precisando aí De uma mercadoria Com qualidade Dentro de todas as linhas De eletrônica Som Vai até a Real Print Onde você também encontra Várias linhas de celulares Vamos ver o VT A Real Print Completou 11 anos De bons negócios E quem ganha o presente É você Na sua compra à vista Tem 20% de desconto Na Real Print Tem as mais lindas capinhas Películas Caixas E fones De ouvido Da JBL Além é claro De smartphones Das melhores marcas E modelos Temos impressoras Cartuchos Carimbos E toners E toda a linha Para informática Em até 12 vezes No carnê Ou no cartão Real Print Praça do Centenário 1979 Fone 3363 3603 Então esse aí Real Print Celulares e informática Esperando por você Com descontos Que podem chegar Até 20% Nas compras à vista Fica aí a dica Agora nós vamos Para os nossos comerciais Daqui a pouquinho Eu volto Para mostrar para vocês Como que foi O passeio ciclístico Que aconteceu Neste sábado Realizado pela Secretaria Da Assistência Social A SEMAS É daqui a pouquinho Depois dos nossos comerciais Oferecimento Feira coberta De Porto Nacional Variedade Preços baixos No ponto certo Box 11 Robson importados O melhor Dos importados Eletrônicos Box 2 Brinque Mania Micajune Loja do Irmão Abraão Variedade Preços baixos Box 18 Ana Fashion Moda Mulher Onde há 17 anos O nosso foco é você Box 10 Luan importados O cliente em primeiro lugar Qualidade aliada Ao menor preço No Tocantins Existe um dos trechos Mais perigosos do país Mas o governo do estado Está mudando seu traçado A segurança nas estradas Agora é prioridade A obra está sendo feita Da medida que nós precisamos E merecemos Governo do Tocantins Está precisando De uma boa internet A Infotel É a solução Com a conexão Através de fibra ótica A Infotel Leva até a sua residência Ou comércio O que há de mais avançado No mundo digital Uma conexão Ultra rápida E com a estabilidade Que você precisa Chega de sofrer Com a lentidão Ou com a queda de sinal A equipe técnica Especializada Da Infotel Levará até você Uma conexão Com fibra ótica Que lhe garante O melhor sinal De internet De porto nacional Entre em contato Com nossa equipe E conheça Nossos pacotes Promocionais Com descontos especiais Para a sua empresa Temos a maior velocidade De conexão De 10 a 100 megas Ligue e contrate Nossos serviços Telefone 3363 2227 Infotel Avenida Associação Rural 1921 Setor Santa Helena Em Porto Nacional A Real Print Completou 11 anos De bons negócios E quem ganha O presente é você Na sua compra à vista Tem 20% de desconto Na Real Print Tem as mais lindas capinhas Películas Caixas E fones De ouvido Da JBL Além é claro De smartphones Das melhores marcas E modelos Temos impressoras Cartuchos Carimbos E toners E toda a linha Para informática Em até 12 vezes No carnê Ou no cartão Real Print Praça do Centenário 1979 Fone 3363 3603 Dinâmica Você conhece É por isso Que você confia Na hora de comprar Materiais escolares Para escritório E informática Não perca tempo E nem dinheiro Vá direto ao Bazar e papelaria dinâmica Onde você encontra Tudo o que você precisa Com qualidade E o menor preço Da cidade Na papelaria dinâmica Tem mochilas De diversos modelos Lancheiras Cadernos De várias marcas E tamanhos Além de toda A linha escolar Na dinâmica Você tem várias opções De presentes Para todas as idades Materiais para artesanato E muito mais Cobrimos qualquer oferta Papelaria dinâmica A mais completa Da cidade Na rua Frederico Lemos No centro de Porto Nacional Telefone 3363 2629 Porto Nacional O asfalto O asfalto que liga a região Sudeste do Tocantins A Bahia Está sendo totalmente refeito São mais de 37 quilômetros Que representam novas oportunidades Para o Tocantinense Hoje está feliz aí O asfalto novo aí Cabou a poeira Governo do Tocantins O tradicional restaurante Que Frango na Brasa Oferece a você Todos os dias Um delicioso E completo almoço No self-service E aquele marmitex Caprichado E no fim de tarde O que frango É o ponto certo Para você saborear Aquele espetinho Completo E aos domingos Para você curtir O descanso Com uma boa refeição O que frango na brasa Tem aquele frango E costela assados E você leva de brinde Uma marmitex Do melhor feijão tropeiro Da cidade E aquela farofinha Que você só encontra No que frango na brasa O que frango na brasa Leva até você O seu pedido Sem cobrar a taxa de entrega E se preferir Leva a maquininha Para você passar o seu cartão Que frango na brasa Na avenida Palaguaçu Esquina com a Contorno No setor Moarama Telefone 3363 4075 Curubi Curubi Xamã Cunhatã Que eu vou contar Curubi Xamã Cunhatã Que eu vou contar Curubi Cunhatã Cunhatã Curubi Antes que o homem aqui chegasse as terras E agora a gente volta aí mostrando pra vocês como que foi o passeio ciclístico, né? A terceira edição do passeio ciclístico Pais e Filhos Organizado aí pela secretária Verônica Fontoura Que está à frente aí da SEMAS, Secretaria da Assistência Social Muitas pessoas participaram, pais levaram seus filhos Foi um passeio que realmente agradou a todos aí E aconteceu no último sábado Saindo aí de frente à Prefeitura Municipal O Tempo Nublado colaborou para a realização do terceiro passeio ciclístico Pais e Filhos Realizado pela Secretaria da Assistência Social, a SEMAS Que aconteceu no último sábado Ciclistas de várias idades saíram de todas as partes da cidade rumo à Prefeitura De onde partiram para o passeio que percorreu ruas e avenidas em direção ao espaço cultural Beira Rio Onde eram aguardados por um café da manhã com muitas frutas Um dos pontos de encontro antes da partida foi o Craso União Onde as bicicletas receberam cataventos que marcaram a boa brisa da manhã A terceira edição do passeio idealizado pela secretária Verônica Fontoura Trouxe o tema sobre a erradicação do trabalho infantil Uma bandeira trabalhada diariamente pela equipe da SEMAS Edilson Leite, diretor do IFTO Porto Participou do passeio e destacou a importância do evento É uma ação muito bacana da Prefeitura de Porto Nacional A gente apoia a ação e vem aqui participar juntamente com o colega Rony Porque a gente acredita que esse passeio Pais e Filhos Motiva ainda mais a convivência melhor entre os pais e filhos E também a integração de todos com a sociedade E o objetivo maior que é a erradicação do trabalho infantil A gente fica muito feliz que esse passeio tenha esse objetivo De erradicar o trabalho infantil Então a gente vê que tem uma adesão muito grande da sociedade A gente fica feliz também de estar aqui participando E no próximo estaremos filmando novamente E quero abramizar todos que vieram participar desse evento É um evento muito bacana, importante, valeu mesmo Bruno Ricardo, que já é veterano no passeio ao lado de sua filha Falou da importância do convívio familiar E vê no passeio ciclístico um grande momento para a aproximação entre pais e filhos A oportunidade é maravilhosa Eu acredito que todo tipo de ação que promove a integração O convívio familiar, tudo é importante Então a prefeitura, juntamente com a secretaria Idealizou esse projeto maravilhoso Que nada mais é do que uma campanha também contra o trabalho infantil Então é vivência familiar, é criança, é pai São as mães também É muito importante para as famílias, as famílias portuenses Para as famílias de maneira geral Então fica o recado aí, não ao trabalho infantil E é a integração, o contato de pai e filho Apesar da rotina diária, às vezes a gente não tem a oportunidade de estar com os filhos E assim, nos fins de semana é que isso seja parte da vida da gente Pelo menos, para que a gente tenha a oportunidade de estar com os filhos E viver a vida da melhor maneira possível, de forma harmoniosa E é isso, o recado é isso Domingos Costa, que pedalou todo o percurso Destacou o valor da atividade física Estamos aqui nesse passeio ciclista Da interação pais e filhos Uma ação interessante da Secretaria de Ação Social do município E dessas ações que precisamos realmente para interagir com as pessoas E estar sempre em movimento E incentivo também ao esporte Que é importante para a saúde O representante comercial, Alexandre Coelho Parabenizou a iniciativa da secretária Verônica Fontoura Em fazer de um passeio ciclístico um momento de união entre pais e filhos A gente acha importante esse fato do pessoal estar pedalando Isso também ajuda a preservar o meio ambiente E as pessoas cuidam da saúde também Então tem vários fatores que englobem em relação ao ciclismo E isso é importante para a cidade também Porque acaba de uma forma incentivando as pessoas a estarem mais perto As famílias estarem mais unidas E eu acho muito isso importante nessa região E seria bom se pegasse e englobasse isso em todas as cidades Do estado e também o país em si Isso aí você já vê em países desenvolvidos Que já tem esse tipo de trabalho As pessoas pedalam bastante E está de parabéns esse projeto que o pessoal está criando aqui Agradeço vocês também Ao lado de sua filha, Edivan elogiou a iniciativa promovida pela Secretaria da Assistência Social Eu acho muito bonito Eu participei desse passeio de ciclista aqui em Porto Nacional Um passeio muito bonito aqui nessa cidade que nós rodamos toda em rua E eu acho muito bonito um passeio da família Uma família junto com minha filha E com toda a família aqui de Porto Nacional O povo de Porto Ensa aqui de Porto Nacional Eu achei muito bonito aqui Eu agradeço O prefeito estava junto com nós, Jacimaia Ele é um prefeito que fez um trabalho bonito aqui em Porto Nacional Eu não tenho o que falar sobre a vida dele Mas ele é um prefeito que sabe trabalhar dentro de Porto Nacional Quem fala é o Tenente Coronel de Gomes Obrigado A terceira edição do passeio Pais e Filhos Mais uma vez atingiu seus objetivos Que são o incentivo ao esporte A união entre pais e filhos E ainda levar a mensagem de erradicação do trabalho infantil Ao final do percurso foram distribuídos vários prêmios aos participantes Os prêmios foram arrecadados junto aos parceiros no comércio local E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto